A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima de Lula, Marina Silva, tornou-se alvo de chacota ao declarar em Davos que no Brasil haveria 120 milhões de pessoas passando fome. Embora as agências de checagem tenham mantido a atitude de silêncio respeitoso reservada às declarações da esquerda, parlamentares e cidadãos ironizaram as declarações da ministra. O deputado Paulo Eduardo Martins perguntou, a Marina Silva tem licença para mentir? A internauta Patrícia Maciel disse, Marina Silva diz que no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Parece uma mentira para depois dizer que o governo Lula reduziu esse número, mas estou apostando mais que seja uma promessa. O cidadão Mário Bon questionou, Marina Silva afirmou durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, mais do que a metade da população. Esses picaretas não têm vergonha de mentir internacionalmente? O investidor Leandro Rochel apontou, a Marina Silva afirmou no Fórum Econômico Mundial que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Esse é o tipo de gente que acusa seus opositores de criarem fake news. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni lamentou, como se não bastasse o Haddad pedindo boicote às empresas brasileiras em Davos, agora foi a vez de Marina Silva ir lá mentir para o mundo, dizendo que temos 120 milhões de pessoas passando fome. Eles não amam o Brasil. A internauta Ellen disse, o Brasil tem 207 milhões de pessoas. Segundo a irresponsável da Marina Silva, tem 120 milhões de pessoas passando fome, correspondente a 58% da população. É como se as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste inteiras estivessem passando fome, representam 57,94% da população. Escola Lula diz estatísticas mentirosas para enganar trouxa. A deputada Lê Silva ironizou, segundo Marina Silva, o seu governo Dilmo consegue elevar de 33 a 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E olha que são apenas 16 dias de governo. O internauta Evandro Ratunde afirmou, segundo Marina Silva, em menos de um mês do governo Lula, o Brasil passou de 33 para 120 milhões de pessoas passando fome. O economista João Henrique da Fonseca ironizou. Em Davos, Marina Silva diz que 120 milhões de brasileiros passam fome. Bela equipe de vendas do novo governo. Ministro da Economia que prega boicote às empresas locais. E ministra do Meio Ambiente que propaga mentiras escandalosas. O escritor Sérgio Alfonso disse, 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, Marina Silva. Então o Paraná é uma ilha de prosperidade e justiça. Aqui não tem disso não. Mente que nem sente. Ainda bem que é crente. Pelo menos sabe que o diabo é o pai da mentira. E quem mente assim é filho dele. O internauta Tiago Meirelles ironizou. Marina Silva acaba de bater o recorde de Lula no Fórum Econômico Mundial. Segundo ela, no Brasil há 120 milhões de pessoas passando fome. Lula já disse 30 e depois 33 milhões. Mas essa de 120 milhões ninguém irá superar. O empresário Alex Silva disse, quer dizer que a ministra Marina Silva mentiu em Davos, dizendo que mais da metade do Brasil passa fome? Essa fala dela mostra que em pouco menos de 20 dias de governo Lula, o país mais que dobrou o número de famintos seria isso? Ou foi só um equívoco? O internauta Mário Gardezani afirmou, Marina Silva vai ao Fórum Econômico Mundial mentir sobre o próprio país. Disse que 120 milhões de brasileiros estão passando fome, ou seja, quase a metade da população. O economista Evandro Vitório lamentou, 120 milhões passando fome. Marina Silva e suas fake news. A esquerda pode tudo. A internauta Luana Barbosa ironizou. Durante a campanha eleitoral, segundo o PT, 33 milhões de brasileiros passavam fome. Em menos de um mês do governo, o amor venceu. Segundo Marina Silva, chegamos a 120 milhões de brasileiros. Eu arrisco dizer que teremos 300 milhões de brasileiros até o fim do ano passando fome. O internauta Paulo Vitor questionou. A Marina Silva mentiu por ignorância dos números ou foi má fé mesmo? Só existem essas duas opções. Em qualquer uma delas, a senhora mostra que não tem condições de ocupar o cargo que ocupa. O internauta Daniel Silva ironizou. Não estou entendendo. Cada vez aumenta mais o número de gente passando fome? O molusco fala 33 milhões. Agora Marina Silva fala 120 milhões de gente passando fome? É isso mesmo? 50% da população passando fome no país do agro? Esse é um desgoverno. A cidadã Maristela de Melo disse Ouvir a Marina Silva falando que no Brasil tem 120 milhões de brasileiros passando fome é vergonhoso. Para nós e para ela. O mundo sabe que ela mente descaradamente. Ninguém ali ignora os avanços e nossa capacidade de produção alimentícia. Tanto que querem nos dominar e roubar. O professor Guilherme Todeschini ironizou. A Marina Silva afirmou no Fórum Econômico Mundial que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Aposto meu dedo mindinho que ninguém vai achar um fact check expondo esse absurdo como mentira. O internauta Marcelo Pereira disse População brasileira 214 milhões de pessoas passando fome 120 milhões. Marina Silva falando em Davos que mais da metade do povo brasileiro está passando fome e os ministros recebem aumento de 42% e muitas regalias que elevam seus salários ao teto de 98 mil reais. A cidadã Denise disse Marina Silva leva a Davos mensagens sobre defesa da democracia. O ativista Horácio Woodson apontou O ativista Horácio Woodson apontou Segundo ela, o Lula já aumentou esse número para 120 milhões. O internauta Walter Marques disse Querem ouvir piadas e mentiras? Assistam o debate de Fernanda Haddad e Marina Silva no Fórum Econômico Mundial. Esse povo é bom na desinformação com cara de virtuosismo. Deus nos defenda dessa praga. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos, sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando, como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude arroba folhapolitica.org Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e com sua ajuda poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.